Agora sou eu que vou escolher. Posso vir por aqui? Eu fui estreijão, querida. Mas eu estou falando de circo! Te enganei o bobo na casca do ovo. Estou falando de circo. Vai, vai, espertão. Continua aí. Eu disse que ia embora. É, né? O circo. Será que é só ele? Planeta Ma... Rapidão. Sorteio. O diretor já está brigando com a gente, então olha. Vai, espertão. Bora, vamos lá para o Facebook, meu diretor. Eu vou no circo. Quero saber o ganhador ou a ganhadora. Morreu. Cadê? Opa! Daniela Santos, eu quero ingresso. Você acaba de ganhar um par de ingressos. Quinta-feira estreia, você já vai estar lá na primeira vila, hein? Dani, obrigada por participar. Parabéns, Dani. Seu, tá bom? Procura a administrativa. Grupo RCN, você pode passar aqui das 7 até as 11. Com documentos, hein? Até as 5 com documentos com foto e retirar um par de ingressos lá com a Larissa. Quero saber se você é você mesmo. Tchau. Tchau.